Salve pessoal, o Álvaro aqui com mais um vídeo no canal. Bom, chegou uns novos drops aqui, vou fazer um shortzinho bem rápido pra vocês. É bem fácil de conseguir, vocês precisam estar vindo aqui em Join Infernal Arena, né? O novo evento aí do Aranx que chegou. Esses pets aqui em comemoração ao aniversário deles, né? Ao Aranx. Tá dropando esse e essa outra versão aqui. Essa versão é muito top, né? Muito raro o pet. Então aproveita de drop aí os dois que vai ficar raro. Vem aqui no NPC do Aranx, vem em quest, acerte essa quest aqui. E você vem aqui pra frente, né? Pra chegar no boss desse mapa. A citana quest lá você consegue ter acesso a esse boss. Então ataque ele algumas vezes aí que você vai estar conseguindo dropar esses novos pets.